Bem-vindos novamente ao canal Bom Cultivo. O assunto hoje é bonsai de primavera. Bom, vocês puderam perceber que eu gosto um pouquinho da espécie, né? Ela não é uma espécie, apesar de ter uma propagação fácil, um enraizamento forte, ela não é uma espécie tão simples assim. Não fecha os cortes com tanta facilidade, né? Pode observar que algumas não estão prontas, nenhumas dessas, tá? Tem muita coisa pra fazer ainda, mas pode observar que o corte não fecha, tá? Faz isso aqui, faz 3, 4 anos que eu cortei. Vou fazer um acabamentinho agora ali e a cicatrização dela não é tão forte. E o outro fator também que implica muito é a questão da madeira não ser uma madeira tão forte. É uma madeira macia, ela apodrece com facilidade, tem que estar sempre cuidando e mesmo assim vai perdendo um pedacinho dela ali. Bom, ela também tem a questão dos galhos serem muito quebradiços, né? O galho quando ele tá novinho, verdinho, ele é bem maleável. Só que quando ele enrijece um pouquinho, né? A aramação já não é tão aconselhável. Eu sempre uso tracionamento ou poda de ramificação. Ela ramifica muito bem, né? Pra observar que ela fecha a copa com facilidade aqui. Embora, às vezes, se você deixar crescer um pouquinho, né? Eu tava fazendo a ramificação que é o caso. Essa aqui, daí assim, eu tenho muita... Tem que baixar bastante o tamanho dos entrinos ali pra conseguir fechar essa copa. Mas é lógico, né galera? Não são só defeitos também, tá? Senão eu não teria escolhido tantas plantas da mesma espécie pra estar trabalhando aqui. É uma planta de crescimento forte. Faz uma planta drástica, ela brota 5, 6 galhos na mesma ponta ali. Depois você vai escolher, lógico, qual que você vai continuar. É uma planta que sai muito fácil da forma. Tem que estar sempre dando a manutenção devida nela. Mas tem os seus cuidados, né? Não deixa a pessoa falar, mas é uma planta fácil. É fácil pra fazer muda. Pra estar trabalhando com bonsai, é uma planta igual as outras. Tem que ter o mesmo cuidado. Tem que esperar o tempo dela, tem que esperar o tempo dela se recuperar. Se ela tiver uma planta forte, a gente precisa desse tempo também. Hoje estamos aqui no finalzinho de maio. Pra mim é a época de floração mais intensa dessas plantas aqui. Pra fortalecer um pouquinho o adubo, bem no comecinho de maio. Já entro com os mocódeos, com o adubo químico nela, que eu faço mais orgânico. Porém essa é a época que eu gosto de usar o químico nela, de liberação mesmo. Essa que eu demorei um pouquinho, esqueci, pode ver que ela tá com menos flores que as outras, né? Mas agora ela começou a soltar as florzinhas aqui. Tem gente que usa pra acelerar, otimizar a floração. Ela tem uma floração um pouco mais intensa. Quando começa a brotar, vai lá e faz uma desfolha total nela. Porque o que tem mesmo de flor, mostrar no vídeo aí, são falsas pétalas. Falsas pétalas. Ou dráceos, né? A flor mesmo é o que tá dentro das três pétalas aqui. Entendendo se é flor dobrada ou não, né? Igual a florzinha, essa pequenininha. Essa aqui é uma folha colorida pra chamar a abelha, chamar a abelha, a flor, chamar a atenção dos responsáveis pela reprodução. E a natureza é bem interessante, viu? No começo eu fazia bastante dessa desfolha, hoje eu já não utilizo tanto mais. Só a parte da adubação aí já vem com a floração bem, bem forte. Espero que dê certo de vocês aí. Quem tá com algum probleminha de floração, façam o teste. Eu já fiz. Bom, pra vocês entenderem um pouquinho da força que tem essa planta, essa parte aqui era a parte de cima dessa planta aqui, da de trás. Então esse troncinho era a continuação desse tronco aqui. Então eu fiz uma estaca mesmo, eu fiz nem uma porca, né? Pegou e tá ficando legal. Agora eu vou jogar ela na bacia pra fortalecer esse nebari dela, né? Mas é uma planta que ela tem vontade, ela cresce, ela encorpa rápido. Então fica a dica aí de uma planta legal. Tanto o pessoal que tá começando, apesar de não ser uma planta tão simples de formação, mas a sobrevivência dela é muito legal. Então ela é uma planta forte, aceita alguns erros aí, não aceita tantos erros seguidos. Por ter essa madeira forte, por exemplo, se você não selou o machucadinho dela, ela vai apodrecer de baixo pra cima. Então fez um corte embaixo, tem que selar. E é isso aí, galera. Bom, galera, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o joinha, quer saber mais sobre bonsai? Se inscreva no canal. E eu desejo a todos um bom motivo. E eu desejo a todos um bom motivo.